O que é maravilhoso que você vive, eu juro Como é maravilhoso saber que o Senhor pode resolver tudo em nossas causas Já está tudo preparado para a grande festa A mesa está arrumada, já está tudo preparado para Jesus e sua igreja Lá vai ter um bom novo, lá vai ter o pão da bunda pra você comemorar Lá vai ter um livro aberto e vai ser chamado nome para a mesa sentar Lá vai ter um livro aberto e vai ser chamado nome para a mesa sentar Só falta você Venha pra Jesus agora Não fique de fora não Escreva seu nome ouro Não lembro da vida Só falta você Venha pra Jesus agora Não fique de fora não Escreva seu nome ouro Não lembro da vida Glória Para lá Oi igreja Oi Fica o nome de Jesus Porque não há nada mais gostoso Do que saber Que o nosso Deus Ele está junto conosco Nesta noite Neste lugar E é daqui para todo o Brasil Angelo Cristo E a igreja do Senhor Jesus Cristo Reunindo nesta noite Com o povo do ar Glória 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 a Deus Já está tudo preparado Para a grande festa A mesa está arrumada Já está tudo preparado Para Jesus e sua igreja Lá vai ter o peito novo Lá vai ter o pau da vida Para você comemorar Lá vai ter o livro aberto Que vai ser chamado nome Para na mesa sentar Lá vai ter o livro aberto Que vai ser chamado nome Para na mesa sentar Só falta você Venha pra Jesus agora Não fique de fora não Escreva seu nome hoje No livro da vida